A CIDADE NO BRASIL 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 Tipo, todas as turmas, todos os cursos E a gente passou a um grupo de hétero e gritaram Viado! Aí todo mundo me virou e falou Qual? Então eles não tinham espaço pra brincar com a gente Porque a gente não dava espaço pra eles Sabe, então, tipo, era assim Não tinha que brigar E uma vez bateram até no amigo meu na porta da escola Mas a gente também juntou os 10 e fomos na polícia Fizemos o que tínhamos que fazer, denunciamos Você tinha quantos anos? 16 anos E o que apanhou tinha 18 anos E como é que foi na polícia? E aí a gente chegou lá e falou que ele tinha apanhado E o delegado foi super hipócrita Chegou lá e falou Ah, mas você vai denunciar o quê? Pô, mas ele me bateu, sabe? Não é porque eu sou gay Tipo, podia ser hétero Ele me bateu Porque eu quero denunciar E aí foi todo mundo lá E não deu em nada pra variar A gente ficou horas esperando Pra fazer o negócio E aí a gente foi Teve uma experiência péssima De ficar lá e sofrer mais preconceito na polícia E voltar pra escola no dia seguinte E o moleque só ficar com o pé atrás com a gente Porque a gente não ficou calado A gente não vai ficar E a gente nunca ficou E é isso E a gente tá aí Minha mãe me levava nos lugares Ela só me perguntava para onde Com quem que eu tava Mas ela me levava Já foi e frequentou comigo Várias boates também Eu comecei a namorar a primeira vez com 17 anos A gente acabou de fazer 17 E aí foi o lançamento de 4 anos e tal Tranquilo, moramos juntos Meus pais iam lá Tranquilo, numa boa Já namorei Minha mãe conhecia meu namorado Ela é uma fofa Super, sabe? Desencanada Que nem a mãe da Carol E é ótimo, né? Vocês estão falando só das mães e os pais? O meu pai eu não tenho muito contato Assim, tipo, ele é ótimo também Mas assim, é uma coisa meio que tipo Gerente de banco Sabe? A gente se fala, tipo, duas vezes por mês E basicamente por dinheiro Mas assim, tipo, ótima pessoa Ótima Mas é uma pessoa Só fala por dinheiro É uma pessoa ótima Não, mas olha só É uma pessoa que isso assim A gente não tem tanto contato Então eu não tenho por que Falar sobre isso Mas se ele quiser falar Numa boa Sabe? Amo meu pai Eu contei pra minha mãe Depois que eu comecei a sair Mas assim, a minha mãe sempre soube Porque a mãe sempre sabe Né? E... Mas a minha mãe é super tranquila Tipo, minha mãe já foi no zero zero comigo E já namorei Minha mãe conheceu meu namorado Ela é uma fofa Super, sabe, desencanada Eu saí do armário pra minha mãe Com ela meio que já sabendo Porque eu tava namorando E eu usava um L No meu pescoço Aí ela Que L é esse? Aí ela disse o nome do ex Aí eu falei Ela é disso? Eu falei É, ela é legal E ela pegou Ligou pros amigos dela Que ela tem um monte de amigo gay Ela Tu não sabe da nova? Foi exatamente assim Que ela me aceitou Você me foi direto Eu não sei o que ela tem um nome que eu tol Eu não sei o que ela tem um nome que eu tol E aí eu fui